Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente estamos indo fazer um ensaio fotográfico em uma cidade aqui vizinha, que é histórica. Hoje eu tô montada. E a gente vai mostrar um pouco a vocês. Então, pessoal, é isso aí. A gente vai mostrar um pouco desse rolê pra vocês. O rolê não vai ser aqui na cidade onde a gente mora. A gente vai pra uma cidade aqui um pouco distante da nossa, a famosa Petrolândia. Vamos mostrar um pouco de uma cidade submessa a vocês, tá? Numa cidade. É, porque era a cidade. A cidade, ela era normal e aí depois que veio a parte da represa e tal, ela ficou submessa porque aí fecharam lá e é bem famosinha. A gente vai deixar aqui tudo detalhadozinho. Vamos passar uns takezinho aqui de outros vídeos, de outras pessoas pra vocês mostrando mais detalhado. O pessoal faz sempre aí. E vamos mostrar um pouco disso pra vocês. E aí a gente vai estar mostrando um pouco pra vocês, tudo mais, o que puder, um make-off das nossas fotos, né? E é isso aí. Eu gostei do meu braço aqui. Quebrar? Não. Uma reta, hein, pai? Uxi, vem com monstro. Ih, deixa de vocês vir. Deixa de vocês vir. E aí, vocês viram, tá beleza? Sim, sim, mas vamos mostrar. Vai andar com uma touca na cabeça. Falar lá, você ponta. Ai, meu Deus. Venha, viu? Venha você aí mostrando seus músculos. Uxi, meu, o que? Seus músculos. Seus músculos. Eita, bebê, abaixa aí, vai. O que? Venha pra cá, venha. A minha ex ali passando, vai. Guri. Tão brincando, filha. É só pra descontar. Baixar aí também? Kiwi, kiwi, kiwi. Meu boy ali passando, olha. Que tempo. Que satanás é teu boy aqui, fé. É o Sério 2. E vocês já viram o nosso vídeo anterior, nossas trollagens? Já foram lá curtir, comentar, compartilhar? Se inscrevam no canal. A gente vai deixar aqui, né, os vídeos que já tem aí no canal de trollagens pra vocês verem. O que vocês estão achando das nossas trollagens? Vocês estão gostando? Deixem seus comentários. Não fiquem acanhados. Podem escrever lá que a gente lê cada um, tá? E a gente gosta de ver a interação de vocês, entendeu? Deixem dicas também de mais trollagens. De vídeos também que vocês gostariam de ver aqui que a gente pode estar fazendo. E aí, pessoal, dá uma olhadinha aqui nessa beleza natural do nosso sertão. Pra vocês terem noção aqui como é que é, né? Pô, fica às vezes, ah, o Nordeste, o Nordeste. É que o Nordeste tá cheio de água, né, gente? Nós já temos emprego, temos pessoas, temos pessoas instruídas. Tem emprego, não. Por que não tem emprego? Tem sim, uai. É só procurar. Não quer capilar arrumado, só quer trabalhar no escritório, né? Pega uma enxada, menino, pra nós ir aqui no cerrado, olha. Só puxando as terras por pé. Tá pagando de doido, é moleque. Vem comigo. Alfredo! Uai! Agora é quatro horas. Aí a gente vai... Nossa! Vamos aqui agora pegar um iate. Iate Neymar, prestado, né? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Vou pegar assim, rapaz, eu cheguei. Que cavaleiro é você pra pegar uma pessoa assim? Isso é uma bichona! E aí, meu filho, tudo bom? Tudo bom? Uma motosão aí, ó, e do iate. Seja que não conhece. O jota é sujo. Eu? É. Não, não, não. Não, não. Pois é esse lado. Não, não fica com a cabeça sujinha, hein? Não sei. Porra aí, aqui mesmo é melhor que tá lá. Porra aí mesmo aí. Porra aí, se quiser. Bom, vocês passarem, Lívia. Pera aí, pra cá. Não, não fica com ele pra cá, não. Pera aí. Não, não, não. Pera aí, só vai deixar aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. É a igreja aí, pessoal. Igreja Sagrado Coração de Jesus, né? Olha só, pessoal, esse pôr do sol, tá bonito. Fazer o que? Fazer o que? Eu quero ficar mais, um pouco mais... E aí, pessoal, essa é a igreja Sagrado Coração de Jesus. Essa igreja foi inundação de Jesus. Essa igreja foi inundada em 1988. Hoje, a gente faz trabalho com elas, além de... como turismo, a gente, como turismo, a gente faz ensaio fotógrafo, a gente faz ensaio fotógrafo, é tanto que a gente tá fazendo ensaio de pré-casamento com eles, foca neles lá. Então, fazendo ensaio de pré-casamento aqui na igreja. Aqui é o Rio, então, essa cidade foi retirada, todos os portos dessa cidade foram retirados, foram passados para a Petrolândia Nova. Quem tinha suas casas, seus terrenos, foram indenizados, receberam também terrenos e casas. Então, foi retirado tudo. Essa é a única igreja que ficou em pé, por quê? Aqui é Barreiras, município de Petrolândia. É o único local que é o local mais raso da cidade. Então, a igreja se manteve um pouco de pé, e até pela estrutura dela. E hoje, a gente faz mergulho, ensaio fotográfico e... Ensaio fotográfico e é isso. E fica aí com o resultado, logo, logo, vamos soltar o resultado desse ensaio. É isso aí, rapaziada, como vocês podem ver, eu vou aderir a educaçãozinha científica em relação aqui com a igreja, tá? Não foi limitado, só água aqui, com a igreja. Vamos olhar para o outro. Olha para o outro. Mais outro vídeo, só para garantir. Continua. E aí, pessoal, é isso aí. A gente tentou passar o máximo para vocês, tá? Do nosso ensaio fotográfico, né? Mostrar um pouco também lá, né? Da cidade. Em relação à cidade, em relação à... A cidade, não. A igreja submersa. A igreja submersa e tal. E basicamente é isso aí, pessoal. Para poder vocês ficarem por dentro, conhecer um pouco mais sobre o nosso Nordeste, né? Se inscreva no canal. Deixe seu like. Ative o sininho das notificações. Comenta muito, 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 muito. Comenta aqui de onde é a sua cidade, para a gente saber de onde é que você está assistindo nossos vídeos, tá bom? E um cheiro. Até o próximo vídeo. Tchau.